Nós do PSOL estamos há três anos denunciando o maior escândalo de corrupção institucionalizado pela Câmara dos Deputados. O orçamento secreto, como foi utilizado pelo governo Bolsonaro, foi criado pelo governo Bolsonaro na prática, que tem liberado ano após ano uma farra com os recursos públicos. Eram 16 bilhões de reais para comprar a base parlamentar. E agora, para o ano que vem, está ampliando para 19 bilhões de reais. É o dinheiro que o Brasil terá o ano inteiro para investimento. É o que a saúde perdeu, só com a incidência do teto de gastos. É o que a educação perdeu, 16 bilhões comparado 2014 até 2022. Aí vai lá o senhor Arthur Lira para a imprensa dizer que RP9 é prerrogativa parlamentar. Desde quando o escândalo de corrupção é prerrogativa parlamentar? Aborrenhar 20 bilhões de reais do orçamento sem nenhum tipo de transparência é prerrogativa parlamentar? Comprar base de apoio para um governo que foi completamente irresponsável, desumano e antipovo nos últimos quatro anos é prerrogativa parlamentar? Ter mais dinheiro na mão de parlamentar do que do Estado para poder investir em áreas sociais virou prerrogativa parlamentar? É um absurdo que o orçamento esteja sendo votado com esmagamento tão grande para áreas fundamentais da sociedade e muito dinheiro sem transparência para seguir comprando base parlamentar, não com voto do PSOL. Nós vamos seguir lutando para que seja definitivamente derrotado.